A Santa Convocação da Festa das Trombetas chegou. Hoje, com o sermão intitulado O Arrependimento e o Caminho ao Reino dos Céus, vamos confirmar através dos ensinamentos da Bíblia que para voltarmos ao céu, a graciosa obra de arrependimento deve acontecer e que para alcançar esse arrependimento devemos pregar a todas as nações a verdade da nova aliança que Deus nos deu. Vamos confirmar que precisamos dessa devoção e dedicação. Nós somos os anjos que pecaram no céu e foram expulsos para esta terra. Se não fosse pela graça de Deus, não teríamos escolha não ser ir para o inferno para sempre. Esse teria sido o nosso destino. Somente ao entender corretamente nosso passado, podemos encontrar a verdadeira resposta para a pergunta Por que todos que creem em Deus, dizem que somos pecadores? Como sabemos muito bem, a festa das trombetas é uma festa na qual Deus faz as pessoas tocarem trombetas dez dias antes do dia da expiação, em preparação para a festa. No passado, para os israelitas do Antigo Testamento, o período desde a festa das trombetas até o dia da expiação, era um tempo de arrependimento durante o qual eles refletiam seriamente sobre todos os seus pecados e transgressões passadas, confessando-os a Deus. Esta é a semana de oração do dia da expiação. Não seria exagero dizer que é uma festa de arrependimento. É claro, ao longo dos 365 dias do ano, a cada momento, gradualmente nos aproximamos de Deus através do arrependimento. Porém, podemos dizer que o tempo em que Deus concede o maior significado ao arrependimento é o período desde a festa das trombetas até o dia da expiação. A Bíblia não diz que os anjos que pecaram no céu e foram lançados a esta terra não podem voltar sem a permissão de Deus, ou seja, a remissão dos pecados? O que Deus fez para nos conceder o perdão dos pecados? Deus suportou toda a dor de oferecer o seu próprio corpo. em nosso lugar e até mesmo de morrer na cruz. Quando consideramos que Deus nos deu a esperança de voltar ao céu e fez o nosso futuro mais brilhante através desse processo, devemos dar graças, glória, honra e louvor ao Pai Celestial e à Mãe Celestial enquanto nos esforçamos para avançar em direção ao céu. Vamos examinar cuidadosamente essa verdade através das palavras de Deus, escritas em Lucas capítulo 5. Vejamos o Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 31. Respondeu-lhes Jesus, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim quem ele veio chamar? Pecadores, ao arrependimento. Quando Jesus veio do reino dos céus a esta terra, ele tinha um propósito claro. Ele veio a esta terra para guiar os pecadores, ao arrependimento e para salvá-los. Então, quando Jesus disse, Não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. A quem esses pecadores se referem? Quem são eles? Eles não se referem a nós? Todas as almas nesta terra são pecadoras vindas do céu. A Bíblia nos ensina que o próprio Deus veio a esta terra em carne para salvar as almas que pecaram no céu e guiá-las ao arrependimento. Vamos para a primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazêmo-lo mentiroso, e a Sua palavra não está em nós. Como podemos ver aqui, está muito claro que somos, sem dúvida, pecadores. Todos os profetas nos dizem e testificam, através da Bíblia sobre isso. Está escrito que se afirmarmos estar sem pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Por que Deus expressa isso dessa forma? Deus nos revela que somos pecadores, que vieram a esta terra. Então, de onde se originou o pecado? Deus já nos informou, por meio da história do rei da Babilônia e do rei de Tiro, que o pecado teve origem no eterno reino dos céus. Além disso, Deus nos esclareceu por meio do Apocalipse capítulo 12, sobre as almas que pecaram no céu e foram expulsas à terra, e, através da cidade de refúgio na lei de Moisés, em Números capítulo 35, que pecamos e fomos expulsos a este planeta, a cidade espiritual de refúgio. É por isso que está escrito que, se afirmarmos estar sem pecado, enganamos a nós mesmos e fazemos de Deus um mentiroso. Vamos nos voltar para o livro de Isaías, capítulo 50. Vamos ver Isaías, capítulo 50, versículo 1. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei. Ou quem é o meu credor? A quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa, por causa do que vocês foram vendidos, das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Entre todos os eventos que aconteceram no céu, o profeta Isaías nos mostra que fomos a causa da mãe celestial vir a esta terra, e também fomos a causa por trás da vinda do Pai Celestial em carne a esta terra. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhâmolo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as enfermidades e as dores de quem ele tomou, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, que nós deveríamos ter suportado, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas transgressões de quem ele foi traspassado? Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos ver o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair. Sobre quem? Sobre ele a iniquidade de nós todos. Antes de Jesus vir a esta terra, Deus explicou através do profeta Isaías sobre o Messias, ou seja, o Cristo, que apareceria no futuro. Acontece que foram os nossos pecados e transgressões que levaram a Mãe Celestial a vestir o tabernáculo de carne e fizeram com que o Pai Celestial fosse traspassado, machucado, açoitado, ridicularizado e desprezado. Tudo isso aconteceu por causa dos nossos pecados. É por isso que Jesus disse que ele veio a esta terra para guiar os pecadores ao arrependimento. Algumas pessoas dizem, eu vivi corretamente sem cometer nenhum pecado até hoje. Mas sempre que eu vou à igreja, eles dizem que eu sou um pecador. E isso faz eu me sentir mal. Por que eles dizem que eu sou um pecador, mesmo que eu não tenha pecado? É claro, há pecados que cometemos nesta terra. Mas o nosso pecado fundamental é aquele que cometemos contra, o Pai Celestial e a Mãe Celestial. Já que cometemos um pecado tão grave no céu e fomos banidos para esta terra, não há outra maneira de voltarmos ao céu. Sem o santo sacrifício do Pai Celestial, ou seja, sem a morte do sumo sacerdote mencionada no Antigo Testamento, nunca poderemos voltar ao nosso lar espiritual, o reino dos céus. Em outras palavras, sem o seu sacrifício, o caminho para o perdão dos pecados não seria aberto. Esse é o ensinamento da Bíblia. Hoje, vamos refletir cuidadosamente sobre o porquê dos numerosos sacrifícios no Antigo Testamento e o que Deus queria nos ensinar. Fazendo isso, devemos compreender que mesmo que nos arrependamos, confessemos e busquemos o perdão diante de Deus até um milhão de vezes, sem esse sacrifício de Deus, não haveria como voltarmos ao reino dos céus. Vamos para a Epístola aos Efésios, capítulo 1. Na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, está escrito, no qual temos a redenção. Como podemos ter a redenção e o perdão de pecados? Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. sem o derramamento do seu sangue, nunca pode haver o perdão de pecados. Sem o sacrifício de Deus, sem a sua morte, de forma alguma haveria maneira de abrir esse caminho. Para abrir esse caminho, Deus voltou a esta terra em carne na sua segunda vinda, estabelecendo a grande aliança para perdoar os nossos pecados. Essa aliança não é a nova aliança? Portanto, a nova aliança abrange profundamente o perdão dos pecados. Já que a nova aliança contém o sacrifício do pai e o sacrifício da mãe, a sua morte sacrificial por nós, seus filhos, foram abertos para nós o caminho e a porta para o reino dos céus. O portão do céu nunca poderia ser aberto por nada mais. Somente lhes causando essa dor e sofrimento, poderíamos entrar no reino dos céus. Por isso, sempre que tivermos algum problema com irmãos e irmãs, devemos pensar quanta dor o pai deve ter sentido, quanto sofrimento a mãe deve ter suportado. No caminho para o reino dos céus, às vezes nos tornamos teimosos por desentendimentos triviais entre irmãos e irmãs e seguimos nosso próprio caminho. Em vez de nos apegarmos a pensamentos mesquinhos e negativos, vamos sempre olhar para Deus, pensar grande e ter uma fé madura. Portanto, a nova aliança é a aliança da verdade que foi estabelecida, através da sua morte, pelo derramamento do seu sangue de sacrifício. Vamos para Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quem é aquele que estabeleceu a nova aliança? É o próprio Deus. Somente Deus pode fazer essa obra. Somente Deus pode estabelecê-la. Nenhuma quantidade de sangue de ovelha, nem de sangue de bode, pode abrir os portões do céu. Somente o precioso sangue do cordeiro pode abrir as portas do céu para que as almas que pecaram no céu e foram expulsas a esta terra possam voltar ao reino dos céus. Portanto, qual é a aliança que somente Deus pode estabelecer? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Quem disse isso? Deus. Vamos para o versículo 33. Por que está a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei. O que Deus perdoará? As suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. No fim, através dessa nova aliança, o que Deus faz com todos os pecados que a humanidade cometeu no céu? Ele perdoa todos os pecados e abre o caminho para a humanidade voltar ao reino dos céus através da nova aliança. Uma aliança aspergida com o santo e precioso sangue de Deus. Por esse motivo, se conectarmos as cenas no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e no Evangelho de Lucas, capítulo 22, quando Jesus proclamou a nova aliança, Ele não chamou o vinho da Páscoa de meu sangue e explicou o significado desse sangue? Ele disse, por que isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado, por que foi derramado? Em favor de muitos, para remissão de pecados. E no dia seguinte, Ele não derramou o seu sangue na cruz? Deus veio a esta terra em carne, mas as pessoas zombaram dele, o chamando de seita dos nazarenos e apontando o dedo para ele. sempre que Ele falava as menores coisas sobre o céu, os judeus, fariseus e mestres da lei lançavam ataques severos contra Ele. Por favor, pensem no fato de que o próprio Deus veio a esta terra, a cidade de refúgio espiritual, mas ninguém o recebeu ou o aceitou. Talvez se fôssemos filhos que sempre trouxessem alegria ao pai e à mãe, eles teriam feito isso. Porém, cometemos pecados imperdoáveis, e fomos expulsos para esta terra. Por que eles viriam até esta terra? Por tais filhos miseráveis? Satanás exigiu o sangue de Cristo, dizendo, se você quer salvar seus filhos, deve derramar seu sangue. Nosso pai e mãe se ofereceram de bom grado para salvar todos os filhos. Essa é a grandeza de nosso pai e nossa mãe. Como poderíamos não cumprir plenamente o primeiro mandamento, amar a Deus? Mais do que qualquer coisa no mundo, mesmo com toda a riqueza do mundo, jamais podemos comprar o amor do pai e da mãe. A nova aliança em Jeremias capítulo 31 não foi apenas o cumprimento do perdão dos pecados, foi o sacrifício de nossos pais espirituais. O sistema da verdade que Deus estabeleceu com seu sacrifício é a nova aliança. A nova aliança é muito valiosa e preciosa para nós. As pessoas podem considerá-la como sendo sem importância, dizendo, não há necessidade de guardá-la, é apenas a lei abolida. Mas para nós, os filhos celestiais, não há nada mais valioso e precioso. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, e de preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Ele ordenou que Pedro e João preparassem a Páscoa. Vamos ver como ele guardou a Páscoa no versículo 19. Vejamos o versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Não há vinho no cálice? Dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Em conjunto com as palavras de Jeremias capítulo 31, o que Deus faz através da nova aliança? Deus perdoa os nossos pecados. E o que fará com eles? Ele disse, não me lembrarei mais dos seus pecados. O escritor do Evangelho, Mateus, escreveu sobre essa mesma cena da seguinte forma. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu, ide a cidade ter com certo homem e dizer-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Vamos para o versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele explicou que o pão da Páscoa é o corpo de Cristo, ou seja, a sua carne. Versículo 27. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças. Jesus deu graças com um cálice contendo o vinho da Páscoa. O deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é, ou seja, o vinho da Páscoa é, o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Jesus estabeleceu a verdade da nova aliança, nos dizendo que o precioso sangue de Cristo tem o poder de tirar completamente todos os pecados que cometemos no céu. Ele afirmou ainda mais, dizendo, esta nova aliança é derramada em favor de vós. Pela graça de Deus, o caminho de volta ao reino dos céus foi aberto mais uma vez. Se Cristo não tivesse morrido assim, não importa quanto serviço admirável acumulemos neste mundo, quantas boas obras façamos e quanto respeito recebamos das pessoas do mundo, ainda assim não poderíamos entrar no portão do reino dos céus. É porque o portão do reino dos céus é uma estrutura espiritual que só pode ser aberta com o precioso sangue de Cristo. Hoje, vamos pensar cuidadosamente sobre todo esse assunto. Se compreendermos que Deus veio a esta terra apenas por causa dos nossos pecados e até morreu pelas nossas transgressões, nos mostrando o seu amor sem limites e até mesmo prometendo que Ele não se lembraria mais dos nossos numerosos pecados, devemos sempre oferecer eternas graças, glória e honra pela graça do Pai Celestial e da Mãe Celestial. Por que você acha que a Bíblia nos diz regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças? Quando entendemos corretamente todos esses assuntos espirituais no mundo espiritual, o que deve sempre emanar de nós, no lugar de reclamações, deve sempre surgir a gratidão. Já que o Pai Celestial e a Mãe Celestial suportaram todas essas dores por nós e passaram por tanto sofrimento para abrir o portão do céu, a dor que estamos vivenciando neste caminho é incomparável. Assim, o que devemos fazer o tempo todo? Em tudo dai graças. Em tudo inclui não apenas as coisas boas, mas também as ruins, as perturbadoras e as com as quais discordamos. A expressão em tudo abrange todo tipo de coisas. Se mantivermos isso em mente e seguirmos nosso caminho de fé, não importa qual situação enfrentemos, não seríamos capazes de dar graças. Em todas as circunstâncias, vamos sempre dar glória e graças ao Pai e à Mãe. Irmãos e irmãs, do que vocês acham que a Mãe se lembrará? Há muitas Mães presentes aqui. Desde a infância, uma criança pode ter se metido em todo tipo de travessura. No entanto, irmãos e irmãs, vocês sabem o que permanece na memória de uma Mãe? Permanecem apenas as coisas boas que o filho fez. Quando uma Mãe estava cansada, seu filho dizia, Mãe, você não tem estado muito cansada ultimamente? E massageava seus ombros. Mesmo que tenha sido feito uma vez na vida, a Mãe se lembra. Ela se esquece das dezenas de milhares de travessuras de seus filhos. É assim que uma Mãe se lembra de seu filho. O que Deus diz sobre os nossos incontáveis pecados? Não me lembrarei mais dos teus pecados. Aqueles que disseram, não me lembrarei mais deles. São nosso Pai Celestial e nossa Mãe Celestial. Em vez de segurar e acumular até mesmo uma única falha de nossos irmãos e irmãs em nosso coração como um fardo, devemos nos livrar de todas essas coisas, pensando no Pai e na Mãe. Ao contrário, devemos pensar, mesmo que eu tenha cometido atos muito piores, o Pai se esquece de todos eles. Porque eu vivi uma vida de discórdia, deixando de ficar em harmonia e união por causa de algo pequeno. Deus morreu na cruz não apenas por nós, mas também por esses irmãos e irmãs. Se há conflitos e desconforto em nossos relacionamentos, os quais nos impedem de nos aproximarmos, o que devemos fazer de agora em diante? Como filhos de Deus, façamos questão de nos tornar aqueles que podem cuidar de nossa família de Sião e de toda a humanidade com o grande amor que recebemos de Deus. Nossas diligentes atividades de pregação também são uma forma de espalhar o amor do Pai e da Mãe para todas as pessoas do mundo. Quando pregamos, guardem a nova aliança. Não estamos, no fundo, dizendo para eles voltarem para Deus. que graciosamente perdoa os pecados. Por isso, vamos compartilhar as boas novas. Vamos espalhar a Palavra de Deus para todos os nossos vizinhos, familiares, amigos e parentes. Quando nos esforçamos ao máximo para transmitir o amor e o sacrifício do Pai e da Mãe, este ato em si será reconhecido por Deus. Durante os dez dias da semana de oração, da festa das trombetas até o dia da expiação, vamos gravar profundamente em nossos corações esse grande e nobre amor de Deus, pedindo que vocês se tornem filhos do Deus, Todo-Poderoso e o sivam fielmente até o fim, por onde quer que Ele os guie. Gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto